Fala galera, bom dia, Roger Ox aqui, a gente está mostrando aqui uma notícia que saiu ontem na NASA, 3 de maio, é o Polo Norte de Encélado, visto lá pela Cassini, sonda Cassini, é muito legal essa foto, essa imagem aqui do Polo Norte, tem certas características nesse satélite natural de Saturno, nessa lua de Saturno, é a sexta maior, o Encélado é o sexto maior satélite natural, e ele foi descoberto em 1789 por William Herschel, possui um oceano global de água líquida sobre a superfície gelada, bom, então é aquele negócio que já tinha sido visto pela própria Cassini e tal, que você tem água embaixo e em cima uma crostra gelada, bom, então vamos voltar aqui ao Polo Norte, no norte a superfície de Encélado aparenta ser tão antiga quanto outros astros do sistema solar, O sul, no entanto, é uma história totalmente diferente, a área Polar Norte de Encélado, cerca de 504 km ao longo, vista aqui, possui muitas crateras, uma indicação que a superfície não foi renovada desde muito tempo, Mas a região Polar Sul apresenta sinais de intensa atividade geológica, mais proeminentemente focada ao redor das longas fraturas conhecidas como listras de tigre, que lançam gás e pequenas partículas da lua, Essa vista foi capturada a uma distância de cerca de 32 mil quilômetros de altura, num ângulo de 85 graus na relação Sol-Encélado-Sonda, com uma escala de 190 metros por pixel, acho que é 190 metros por pixel, ou é 109, deixa eu ver aqui, 190 por pixel, isso mesmo, Então, está aí o Polo Norte de Encélado, essa foto, essa imagem da sonda tirada a 32 mil quilômetros de distância, cada pixel nessa imagem aí tem 190 metros, para você ver como é que é, Você pode ver bem as crateras mesmo, então esse lado aí é mais antigo, digamos assim, não foi renovado, tanto quanto o outro lado, o Polo Sul, Isso é mais uma foto, mais uma imagem, né, da sonda Cassini, que é uma missão cooperativa entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, e também a Agência Espacial Italiana, E quem cuida da missão é o Laboratório de Propulsão a Jato, do Instituto de Tecnologia em Passadena, que cuida dessa missão, né, Então, lá nos Estados Unidos, tem duas câmeras a bordo, que foram desenhadas e desenvolvidas pelo JPL, Laboratório de Propulsão a Jato, As operações de imagem, o Centro de Operações de Imagem é baseado no Instituto em Boulder, no Colorado, Então, o Instituto Espacial de Ciência em Boulder, no Colorado, então você vê, são várias áreas aí, dos Estados Unidos até de outros países, São países que acabam se juntando aí para coordenar as operações dessa sonda, né, que está fazendo aqueles mergulhos, né, Saturno, como a gente já havia mostrado aqui anteriormente em vídeo, então fica esse vídeo aí, vou botar o link aqui para vocês, Para vocês darem uma olhada, lá também tem várias outras imagens, né, essa aí é só aqui da notícia que a gente está contando, Vocês podem ver várias outras imagens tiradas ali pela sonda Cassini, diretamente aí no site, no link, tá, E essa aqui eu vou mandar o link do Norte Polo, do Polo Norte de Anceladus, se vocês quiserem ver mais coisas sobre a Cassini, É só vocês colocarem aqui em Missões, Cassini, Missão de Cassini e Saturno, vocês vão poder ver. Um grande abraço, fiquem bem, Roger Oxoff.